O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando um pedacinho de gente que cabia em minhas mãos Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê, só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar, quando surgiu o assunto, namorar Eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo Mas vou estar contigo, eu sou teu pai, teu melhor amigo E quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul tá completamente cor de rosa